Atenção Prepare-se para uma viagem Através da música A partir de agora Você vai sentir Fortes emoções Você vai viajar Num mundo chamado Música Temos emoção Descontração Alegria Está chegando Até você A revelação da música A rainha da edição Para em viagem Banda Fruto sensual Atenção Para a contagem Quatro Quatro Tres Tres Reino sal no ritmo caliente Reino sal Eles estão aqui para fazer a sua festa muito mais linda Banda Fruto Sensual A evolução do som Ah, não vejo nenhum suportar Sentir teu corpo inteiro Ouvi sua voz Será que assim pode perceber? Eu tô ligada em você Essa canção pra me declarar Dançar contigo e me tomar a ti Demais É tudo sensual Fazendo onda pra galera Simbora! Ah, quando eu te vejo Venha o calor me suportar Sentir teu corpo inteiro Ouvi sua voz Te deu prazer Será que assim pode perceber? Eu tô ligada em você Essa canção pra me declarar Dançar contigo e me tomar a ti Demais E dança É fruto sensual Toda dessa parede a gente Só vivo pra você Tem fogo no teu corpo Se vem dançar pra mim No empalho desse som Toca pra mim Muito amar a ti Ai, vou com o som do som É o Itamaraty Ai, vou com o som do som É o Itamaraty Demais Então se canta Fruto sensual Não dá duas apareagens Só você Simbora! Você canta e dança comigo Vem dançar Vem curtir Vem agitar Canta pra mim Simbora! Vai tocar E com vocês A peça é pura Emoção Guanabara É um show É um show Vem dançar Vai ser um show Vem dançar Ao som do respeitado É um som do respeitado Primeiro lugar Padrão Igualidade Quando a vara É um show DJ Tchapu Lovato É a melhor seleção Segura Vem dançar Ao som do respeitado Eu quero ouvir Cantar Vai! DJ Tchapu Lovato É a melhor seleção Demais Demais De mais uma Procesão Vem dançar Vem curtir Vem agitar Sinta o som Que o Guanabara Vai tocar Vai tocar Com você A peça é pura Emoção Guanabara É um show É um show Vem dançar Você e o Sussu Vem dançar Ao som do respeitado Primeiro lugar Padrão Igualidade Guanabara É um show DJ Tchapu Lovato É a melhor seleção Demais Demais De mais uma Vem dançar Ao som do respeitado Primeiro lugar Padrão Igualidade Guanabara É um show Com fruto sensual Toco seu coração Fruto sensual Vá! Na onda das aparelhagens Você curte Fruto sensual Ao vivo Simbora! Se estou De perto de você Amor Vou te dizer Como eu te quero E talvez Sente toda essa vibração Eu vou te dizer Que bom Se eu na noite Ia dançar Há um som Sinta o som Que comigo Vai te conquistar Vem, vier Vem a força do amor Que já que sou Sem prato de você Amor Olha pra mim E vê que eu te quero Vem, vier Me ajuda a te conquistar Sonho pra mim É assim que eu te quero Toda essa paixão É o que fica no ar E o quê? E pra vocês A força Demolidora Eu tô pra Premiere Te fazer rirar Sonho Dança Premiere Na noite Pra você conquistar Sonho Dança Premiere Tô tudo pra mim E vocês Demais Demais Ah! Já que sou Bem perto de você Amor Olha pra mim E vê que eu te quero O que é Me ajuda a te conquistar Sorri pra mim É assim que eu te quero Toda essa paixão É o que fica no ar Sá no ar Fruto sensual Pra você Na força Demolidora Tô pra Premiere Te fazer rirar Sonho Dança Premiere Na noite Pra você conquistar Sonho Dança Premiere Tô tudo pra mim E você Sinta um sonho Eu quero que você chegue pra cá pertinho Ai Luiz Chegue junto Isso é pra cantar Quero sentir a energia Tá ok? Pode pegar Pode cantar Simbora E agora que o negócio vai esquentar Banda Quando sentiu a rainha das aparelhagens Nem sempre senti a emoção de amar Mas por você eu sei vou me apaixonar Mas eu sou um mal no ar com você eu queria usar Fiz teu som pra te cantar Se isso for um sonho Eu jamais quero acordar Eu sei É cantando o mar de som Te amar Hum Alucinante É Seu som Estar no mar Banda O som E o fruto sensual Quando eu te conquistar Alcançar ao seu som E me alucinar Tô uma viagem de sonhos Somba de som Vai tocar Sinto então uma seleção Que contagia E me faz Delirar Mas eu sou Não tem magia E vai te conquistar Se isso for um sonho Eu jamais quero acordar Eu sei Que vou te conquistar Cantando o mar de som Te amar é Alucinante é Seu som Está no ar O mar de som E o fruto sensual Segura o body no céu! O fruto sensual Ao vivo Aqui no bala luz Com essa galera Que maravilhosa! Vamos lá! Mate só! Segura as dobras Arrasta o meu irmão! Se isso for um sonho Eu jamais quero acordar Eu sei que vou te conquistar Vou te conquistar Cantando o mar de som Te amar é Alucinante é Seu som Está no ar O mar de som E o fruto sensual E agora pra vocês O som que o Pará consagrou O som da galera O príncipe negro é um show Ele é quem vai tocar E convida Você pra dançar De mais De mais uma Príncipe negro E o fruto sensual Ao vivo Valido pra vocês Vamos lá! Você vai ter som E eu vou esperar Por quem? Eu quero amar Então toca pra mim Me vai se retirar O som da câmera Vai fazer você dançar Príncipe Príncipe negro É um som Ele é quem vai tocar E convida Você pra dançar Demais Príncipe negro E o fruto sensual É um novo final A noite não tem fim E pra você vou Com todas as palavras E no teu olhar Pegar na tua mão Me convida Me convida Me convida Com o príncipe negro E o fruto sensual Príncipe negro É um show Ele é quem vai tocar Me convida Você pra dançar Meu amor Príncipe negro É um show Ele é quem vai tocar Me convida Eu quero ouvir você cantar Simbora, lindo, John Príncipe Ele é quem vai tocar Ele é quem vai tocar E com o som Você pra dançar Príncipe Ele é quem vai tocar Ele é quem vai tocar Me convida Me convida Você pra dançar Meu amor Príncipe negro É um show Ele é quem vai tocar Me convida Você pra dançar Meu amor Príncipe negro É um show Ele é quem vai tocar Me convida Você pra dançar O som que conquistou o Pará O príncipe Príncipe negro O som da galera O grito da galera O grito da galera E agora pra vocês O nosso sucesso Canta pra mim Simbora, lindo, John Fruto sensual Ao vivo Pra você De mais Saúde das aparelhagens Eu canto pra você Banda Fruto sensual A Ao vivo Vem curtir o invalo Desse som Vem que eu vou te mostrar Conta pra mim Vai Luchuoso Jackson Luchuoso Luchuoso Jackson Bruto sensual Eu vou te levar Receba que eu vou te mostrar Se apaixonar Com todas as sensações Vem se ligar Vem pensar só pra mim Vem se ligar Vem pensar só pra mim É como Eu não vou exigir Eu não vou exigir A noite inteira Eu vou pedir Vem curtir o invalo Desse som Vem que eu vou te mostrar Eu quero ouvir você cantar Eu vou te levar Você vai curtir o som Se apaixonar Com todas as sensações Vem se ligar Vem pensar só pra mim Vem se ligar Vem pensar só pra mim É como Eu não vou exigir A noite inteira Eu vou pedir Vem curtir o invalo Desse som Vem que eu vou te mostrar Eu quero ouvir você Sua Luchuoso Jackson Luchuoso Jackson Luchuoso Jackson Luchuoso Jackson Pra você Se o dia que suma Agora vai me atornar Se o dia de aque Vai comandar Com fruto o senso É como Quando eu vim Você aqui Eu não vou exigir A noite inteira Eu vou pedir Vem curtir o invalo Desse som Vem que eu vou te mostrar Luchuoso Jackson Luchuoso Jackson Luchuoso Jackson Luchuoso Jackson Luchuoso Jackson Marcando a presença, vamos lá! Simbora galera, é pra vocês o sucesso do fruto sensual, na onda dos aparelhados. Um grande abraço ao amigo DJ, Jogunson, Rodolchema! Monumental Línea, pra você! Na onda que você gosta de fugir, na onda que você curte o fruto sensual. Vem delirar de emoção, vem viajar na canção, no suspirar de prazer, sem tragar o som da paixão. Deixa que eu vou te mostrar, dançar o som do luar, ser superior do que faz, como o do metal de ria. Vem delirar de emoção, vem viajar na canção, no suspirar de prazer, sem tragar o som da paixão. Deixa que eu vou te ensinar, dançar o som do luar, ser superior do que faz, como o do metal de ria. Demais, vá! Fruto sensual, ao vivo pra você! I love you, baby! Por isso vem dançar comigo, baby! Dançar vai começar agora, baby! Sinta o som do prazer! I love you, baby! Com fruto sensual, meu danço, baby! DJ de Nilce, canta com o luar, mental, linear! Fruto sensual, não onda! Jota, sou pra galera, lembra o João? Simbora, não onda! Dessa aparelhagem, cê é fruto sensual! Demais! Simbora! Um grande abraço pra galera do Alão, marcando a presença! Vamos lá! Nesta noite especial, um pouco de conjotação e um fruto sensual, Eu quero te ver sorrindo, abraçar teu corpo lindo, Jota, sou levando a chão! Com a raça pobre, vai contagiar essa galera, A raça pobre é demais! É Jota, sou, é Jota, sou! Vem dançar! Vem dançar! Ao som do seu, Jota, sou! DJ velho, então vai todo andar! Vem dançar! Com o Jota, sou! E com o fruto sensual, Vem dançar! Ao som do seu, Jota, sou! DJ velho, então vai todo andar! Vem dançar! Com o Jota, sou! E com o fruto sensual, Vem dançar! Vem dançar! E com o Foto sensual, Vem dançar! E com o Jota, sou! Nessa noite especial Vou curtir com o Jotação E o grupo sensual Eu quero te ver sorrindo Abraçar teu corpo lindo Jotação levando o astral A raça cor não vai contagiar Essa galera, a raça cor vai demais É Jotação É Jotação Vem dançar O som do seu Jotação, DJ velho Então vai comandar Vem dançar O Jotação E com o fruto sensual Vem dançar O som do seu Jotação, DJ velho Então vai comandar Vem dançar O Jotação E com o fruto sensual Vem dançar Banda Fruto Sensual Ao vivo pra você curtir E vamos chegar juntinho Vamos dançar É fruto sensual Ao vivo pra você No céu do sol Eu vou Música com você E o Música 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 E pra você O som que comanda Em Santa Bárbara Produce o som ao vivo Viajei no teu olhar Viajei no teu olhar No teu corpo sedutor No teu jeito de falar Fez eu me apaixonar E ao som do musicar A noite fica tão linda Vou dançar só pra você No meu corpo se perder 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 E o busistar Vou fazer você dançar Cantar com emoção Na magia da canção Envolver seu coração É a canção que está no ar É um fruto sensual O busistar vai detonar E o DJ vai comandar O nó de sedução Eu vou dançar com você E o busistar O sol na do sedução Eu vou dançar com você E o busistar A rainha das aparelhagens O abraço do nosso amigo irão Do busistar Juntinho com o fruto sensual Se ligarão Viante aí no teu olhar No teu corpo sedutor No teu jeito de falar Pensou me apaixonar E o som do busistar A noite fica tão linda Vou dançar só pra você No meu corpo se perder O meu corpo se perder A noite do céu do som Eu vou dançar com você E o músico já quer um sonor do céu do som Eu vou dançar com você E o músico já Vou fazer você dançar, cantar com emoção Na magia da canção, envolver seu coração É a canção que está no ar, é um fruto sensual O músico já vai detonar, e o DJ vai comandar O nó do céu do som, eu vou dançar com você E o músico já quer um sonor do céu do som Eu vou dançar com você, e o músico já A rainha das aparelhagens Vem dançar, me curtir, como você está A Odisseia do som, pra você Simbora, vem dançar, vem dançar Banda, fruto sensual É pop e som, pra você Simbora, demais Bruto sensual É pra galera dançar É pra agitar É fruto sensual E pop e som Viva! Viva! Pop e som A luz desse som, te chamo pra dançar E nesse ritmo não tem pra ninguém Assim vem que masquerente aqui do Pará Quando toca ele vai muito além Então chega juntinho e te envolve nos braços Que emoção agora é pra valer Passa a pouco, é o som que conquista A galera é pop e som, três vezes mais pra você Nem coração, nem emoção Vai resistir a esse som O pop e som, o som inteiro Cheio de fruto sensual É pop e som que toca o imbalo Que o Brasil vai conquistar É pop e som que vai tocar É pop e som que vai E com esse sorriso, esse bar do meu doce E esse brilho intenso dentro do meu olhar Tô te convidando, vem com a sua corpo Qualquer um dos três vai te botar pra dançar Vem assim, domingando o Pará Se não souber, vou te ensinar Ah, ah, ah É o carinho de sua paraíso É o melhor ritmo que tem pra dançar Pode ser, é a dor ou a beijão que eu sei É pop e som que agora vai tocar É o carinho de sua paraíso É o melhor ritmo que tem pra dançar Pode ser, é a dor ou a beijão que eu sei É pop e som que agora vai tocar Para ser, é o povo aqui vai dobrar Te mais, te mais, vai A álcool desse som te choco pra dançar E nesse ritmo não tem pra ninguém É o suíguo e mascalite aqui do Pará Quando volta ele vai muito além Então chega a sentimento e envolve nos braços Que a pessoa agora é pra valer O nosso povo é o som que conquista a galera É pop e som três vezes mais pra você Tem o coração, tem emoção Tem emoção, tem resistir a exceção O pop e som é um sonho inteiro Cheio de frutos sensuais É pop e som que todo invado Que o Brasil vai conquistar É pop e som que vai tocar É pop e som que vai E como esse sorriso vai sopar no meu rosto E eu sempre me desço dentro do meu olhar Só te convidando bem com a sua povo Qualquer outro seja te bota pra dançar Vem assim, se não me engano para Se não souber vou te ensinar É o calipso, o paraíso É o melhor ritmo que tem pra dançar Pode ser brega ou não, mas são mil, sem É pop e som que agora vai tocar É o calipso, o paraíso É o melhor ritmo que tem pra dançar Pode ser brega ou não, mas são mil, sem É pop e som que agora vai tocar O nosso povo é que vai tocar Dance, dance, dance com o abenço E o frutos é sua Dance, dance, dance com o abenço Do amigo abenço Dance, 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 dance com o abenço Dance, dance, dance Banda, fruto sensual É o seguinte, vou chamar meu dançarino Marcelo Pra ensinar uma dança Marcelo, chega juntinho Ele vai ensinar como se mistura O prega com o carimbó Cadê o grito dessa meninada aqui na frente? Acorda a mulher, grita mais alto, vai! Agora tô sentindo firmeza Vamos misturar o prega com o carimbó Da pareia de atração Sima! Gatinha chega junto Nerd salão Venha curtir o agitador Que é uma atração Vai descendo até embaixo Nesse prega carimbó Revolando com tesão Curtindo o atração Vai descendo até embaixo Nesse prega carimbó Curtindo com tesão Curtindo o atração E o DJ é o Rattinão Conhecido zero No comando do atração No comando do atração Que é o pitbull No comando do atração Que é o pitbull Quem toca é o fruto sensual No comando do atração Que é o pitbull No comando do atração Que é o pitbull No comando do atração Que é o pitbull Quem toca é o fruto sensual E ela vai descendo No prega carimbó Quem toca, quem toca É o fruto sensual Cadê o grito das gatinhas? Tá muito devagar Na bateria Alguém aprendeu essa dança aqui? Alguém aprendeu? Quem quer dançar aqui com ele No prega carimbó? Tem alguma gatinha Pra dançar no prega carimbó? Tem? Tem? Pra dançar aqui rapidinho Juntinho Ela vem Eu puxo por aqui Eu puxo por aqui Vem, vem a cá Ela vem Ela vem Vocês tão muito tímidas Tão tímidas demais E ela vai descendo No prega carimbó Ela vem Vem dançar Cadê? Eu quero ver Vocês tão muito devagar Vem a cá Vem a cá Vem a cá Vem a cá Sobe mulher É o seguinte Primeiro eu vou ver o rebolado dela Leandro John E ela vai descendo No prega carimbó Que toca, que toca É o loucão Não é sua Vai embaixo, vai embaixo Rebolando sem parar Segura a conclusão Segura a conclusão É contigo, Marcelo É contigo, Marcelo Arrocha com ela Leandro Cadê o gritão? Vamos lá Arrocha, meu irmão Gatinho, Gatinho Gatinho, chega junto Neste salão Venha curtir o agitador É uma atração Gatinho, chega junto Neste salão Venha curtir o agitador É uma atração Mãe, do cima Vem baixo Nesse brega carimbó Bolando com tesão Continua Mãe, do cima Vem baixo Nesse brega carimbó Continua com tesão E esse é uma atração E o DJ do atingado Conheci-vos a rua No comando do atração Que é o pitbull Vai! No comando do atração Que é o pitbull No comando do atração Que é o pitbull É um fruto sem Agora é o seguinte Eu quero ver só ela No comando do atração Segura a letra Vai! No comando do atração Que é o pitbull No comando do atração Que é o pitbull Mexe, mexe, bubuzão Minha gatinha Nossa, 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 nossa Girou! Mexe, mexe, bubuzão Vamos mexer Mexe, mexe, bubuzão Vamos mexer Mexe, mexe, bubuzão Vamos mexer Uaaaaah! Senhor! Nossa, Senhor! Fruto sensual Com o geração Com o geração Com o geração Nesse salão Dance com o geração Com o geração Fruto sensual Entre na sua onda e vem curtir bem diferente Com o geração DJ Jair comando o poderoso Incomparável que é o geração Por isso dance Dance com o geração Com o geração Nesse salão Dance com o geração Fruto sensual É o som do geração Do geração Do geração É o som do geração Do geração Do geração E o fruto sensual E o fruto sensual E o fruto sensual Fruto sensual Há um rito pra você curtir Aqui no maulo Vamos lá Geração 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 Fruto sensual Fruto sensual Diretamente de Santo Isabel Com o geração Do comando DJ Jair Entre nessa festa E vem curtir bem diferente Com o geração DJ Jair do mundo Poderoso Incomparável que é o geração Por isso dança Pois dance Dança com o geração Com o geração Nesse salão Dance com o geração Geração O som do geração 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 O som do geração 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 E o fruto sensual Ao vivo, atende Pra seduzir você, também de santo e sobral Dilson Arrocha o nó, DJ Betinho É produto pessoal, ao vivo Sou você do som, a sua gueixa Tudo aquilo que você deseja Se quiser me encontrar, sabe onde procurar É o seu som, sedutor Você e a nova mara me induz o som E no computador, fazendo aquele beijo esquema na gravação Meu amigo Irã, vamos estar Vou te envolver na sedução Te mostrar o caminho da paixão Se quiser me encontrar, é só me ver no seu olhar É o seu som, sedutor Por todos os seus sonhos te alisa É o seu som, sedutor Você e a nova mara me induz o som Gilson, Gilson, Gilson Gilson, Gilson, Gilson Demais, vai! Embala o passante Pra você que curte Simbora, demais, vai! Quando será que vai se tocar? Eu tô aqui E se tem o jeito que vai me fazer Eu não sei Qual falha, como não se me olha Um sorriso de lá Contando se me fala Me olha E se quiser que eu vá te encontrar Vamos sair Te levar em lugar Tentar te encerrar Como danço Como falo Eu te olho Um sorriso de lá Como danço Como falo Eu te olho Não lhe dessa festa Quem já gostou Me fala Vai tudo mudar E se faz os sucessos Ofereça essa canção Noite de igual assim Você vai dar show Simbora, o passante É nessa festa Que eu vou te ganhar Do que o Impala Melhor no mar Vem dançar Simbora, o passante É nessa festa Que eu vou te ganhar Do que o Impala Melhor no mar Vem dançar Vem dançar Quando será que você tocar? Eu tô aqui E se tem o jeito que vai me fazer Eu não sei Qual dança Com palma E me olha Um sorriso de lá Como danço Com palma Eu te olho Tão linda essa festa Do que te amou Te dou O Impala Vai comandar No impacto de sucesso Te oferece essa canção Noite de coração Simbora, se você vai dar show É Vem com o Impala O passante É nessa festa que eu vou te enganar Do que o Impala melhor no ar Do que o Impala melhor no ar Vem dançar Do que o Impala, o passante Ao som do tridimensional, sensacional Do que o respeitado faz a festa Faz a sua festa Faz a sua festa Aí galera, é fruto sensual ao vivo pra você E essa é de Santo Isabel Tanta emoção Se te vejo desperto, desejo louco Em meu coração Nossa festa melhora quando ele começa a tocar Tridimensional Tridimensional Chega pra cá Vem curtir essa nova atração que está no vai Quando tocar DJ Nilson comanda esse som que é sensacional Tridimensional Fruto sensual Fruto sensual Ao som do tridimensional, sensacional Aqui o respeitado faz a festa Faz a sua festa Faz a sua festa Faz a sua festa Faz a sua festa Tanta emoção Se te vejo desperto, desejo louco Meu coração Meu coração Nossa festa Nossa festa melhora quando ele começa a tocar Tridimensional 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 Fruto sensual Fruto sensual Tridimensional Aqui o respeitado faz a festa Aqui o respeitado faz a festa Faz a sua festa Faz a sua festa Faz a sua festa Tridimensional De mais de benefícios Pra você Fruto sensual Ouviu o nome das aparelhagens Ouvir um som gostoso Nesse barulho louco Te ver no meio da multidão A galera se encanta Porque quem comanda Diz de realidade Conquista por vão Sentir a força máxima Dançando ao som do oriental Sentir a batida do prega Dançando ao som do oriental Vai! Som! Vou dançar noite afora Esquecer da hora Só com você Só com você me alucinar O DJ faz o clima E o que me fascina Oriental e fruto sensual Sentir a força máxima Dançando ao som do oriental Sentir a batida do prega Dançando ao som do oriental Com o 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 oriental É pra você se apaixonar por fruto sensual. E eu quero ouvir você cantando comigo, do fundo do coração, canta pra mim! Saduai, esse sentimento que até hoje mordei. Saduai, com toda magia e encanta teu olhar que nunca mais fodei esquecer. Saduai, e vou declarar todo esse sentimento que até hoje mordei em poesia. Saduai, com toda magia e encanta teu olhar que nunca mais fodei. Saduai, em toda canção me declarar. Em toda canção vou te falar que te procuro em tudo que faço. Ver teu sorriso em todos os lábios, em outros olhos o teu olhar. E a tua voz me dizendo te quero. E se você não quiser mais voltar, te juro que vou cantar. Com toda força que há dentro do meu coração. Com todas as palavras que fiz essa canção. Te quero e peço pra voltar, te quero e peço pra voltar. Desculpa essa canção e lembra do meu olhar, do que sempre quis te falar. Se eu peço pra voltar, eu nunca deixei de te amar. Na guitarra, maria no céu. Meus mararinos, Marcelo, Lívia e o Íris. Dos sagrados, lembra o John. Dos vocais, Rosária, Ciro, Massalo, Nerto e eu, Valéria. Pra você. Em toda canção vou te falar que te procuro em tudo que faço. Ver teu sorriso em outros olhos o teu olhar. E a tua voz me dizendo te quero. E se você não quiser mais voltar, Te juro que vou cantar. Com toda força que há dentro do meu coração. Com todas as palavras que fiz essa canção. Com toda canção. Ao mundo vou falar, ao mundo vou cantar. Se não quiser me ouvir, ao mundo vou gritar. Te quero e peço pra voltar. Te quero e peço pra voltar. Escuta essa canção e lembra do meu olhar, Porque eu sempre quis te falar. Te peço pra voltar. Eu nunca deixei de te amar. Eu nunca deixei de te amar. Vem curtir o ritmo quente com fruto sensual. Ao som da lambada. Simbora! Simbora galera, é mais um sucesso fruto sensual. A nave do som. O fim! Cadê o grito da galera? Vai, vai! Dance, 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 dance. Eu quero ouvir você. Simbora! Simbora! Sinta essa emoção. Sinta essa emoção. A festa já vai começar. O sal, o seu coração. E o rubinho só cruzar. Viaje na canção. Leva hoje o seu astral. Rubi. Me leva pro espaço e traz o fruto sensual. Desejo o mar. Comanda a nave. No universo sem expansão. Agora dê uma paradinha. E sinta o seu coração. Rubi a nave do som. Sinta o seu coração. Rubi a nave do som. Sinta o seu coração. Sinta o meu. Sinta o seu coração. Batendo num só puçar. Simbora! Bora! Bora! Sinta essa emoção. A festa já vai começar. O sal, o seu coração. E o rubinho só cruzar. Viaje na canção. Levante o seu astral. Rubi. Me leva pro espaço e traz o fruto sensual. Desejo o mar. Comanda a nave. No universo sem expansão. Dê uma paradinha. Sinta o seu coração. Simbora! Rubi a nave do som. Sinta o seu coração. Rubi a nave do som. Sinta o seu coração. Rubi a nave do som. Sinta o meu coração. Rubi a nave do som. Sinta o seu coração. Sinta o seu coração. Valeu, galera. Seguinte, agora eu vou cantar uma lombada. E ela quase não fala em aparelhagem. Pra você, é ritmo caliente com fruto sensual. Simbora, lindo, John. Simbora! Pronto sensual. Comhar! 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 Aí, meu bem, vou te mostrar o que tem aqui no palco Eu quero saber Tenho vaca, tenho açaí, tenho tacacá Aí, meu bem, e pra dançar me ensina o palco Pode falar Tem bom carimbó, com bociniar, com merengue que é bom Pregado para o fruto sensual, o rupi, o pop, o sonho da maratí Por que não há, o rupado, o jacson, o guanavara Jota-son, rei-globão, mate-son, mate-son Simbrilhete, baga-son, gera-son Imigilson, leão-son, oriental, idear, cursistar Pobre, esse é o sonido, o prêmio, é o palco, o lembro O bascão, o atração, o binete, o iperson Pobre, estado, direcional, maquinão Vem dançar, vem dançar, vai ser la peçada Vai tocar, vai tocar Vem dançar, vem dançar, vai ser la peçada Vai tocar, vai tocar Com quem? Com o fruto sensual, o rupi, o pop, o sonho da maratí Tupinová, o impalo, o jacson, o guanavara Jota-son, rei-globão, mate-son, arra-son, principi-neio, baga-son, gera-son Imigilson, leão-son, oriental, linea, cursistar Pobre, esse é o sonido, o prêmio, é o palco, o negro O bascão, o atração, o binete, o iperson Hoje vai ter show no mangueirão Com papão, com papão Hoje vai ter show no mangueirão Com leão, com leão Hoje vai ter show no mangueirão Com papão, com papão Hoje vai ter show no mangueirão Com leão, com leão Ritmos calientes A festa do rádio Seguinte, eu vou ficar com o papão Ah, tu vem na frente e pega o pai Sandu, é? Lógico Não tem problema, eu brigo com o leão Atenção Vamos lá Eu quero ouvir a galera do pão e surdo Gritando bem alto comigo Cadê a galera do papão? Atenção, leoninos Vocês são demais Solta o leão dentro do teu coração Eu quero ouvir bem alto Mais bem alto Cadê a galera do leão? Eu não ouvi Eu não ouvi nada Sinceramente Eu não ouvi Você levou o parelo Quer ver? Vamos ver Atenção, galera do pai Sandu do meu coração Cadê a galera do papão? Não tem nada pra você Vem cá Gritou só dois Não valeu Agora, leão Atenção, clube do remo Preste muita atenção Mora estourar toda essa casa de tanto grito agora Fruto Pessoal gravando aqui no Mauros E você vai destruir tudo Atenção, Nádia Bora construir Segunda-feira na próxima Porque é Meu amigo Nazareno do Matisson vai ter que levantar tijolo por tijolo aqui O Nazareno vai subir pra ajeitar a pedra Porque o leão vai detonar Atenção, galera Preparação Cadê a galera do leão? Agora é o seguinte Agora eu fico com os homens Você já perdeu? Eu vou ficar só com as mulheres E eu com os homens Eu vou ficar com o produto sexual do nosso Brasil Seguinte, peraí Atenção Vira a nívea Vira, vira, vira de costa pra galera Mostra o quinta, o quinta Dance, mexe Isso Quem gritar mais alto Vai dar um beijo na bunda da Líbia Olhem bem E prestem atenção Cadê o grito dos meus homens? Sai daí, cachorra do oi Vem cá, vocês dois Vocês dois Calma Não vou mandar virar bunda Porque só tem macho aqui É nós três A mulher que gritar mais alto Olha o prêmio Vai dar um beijo Na pontinha Do pigulinho de todos os três Presta atenção Lavar-te hoje Muito bem, lavar Lavar-te o pigulinho Muito bem O meu lavei foi com que boa Tá lindo Vamos lá Atenção, gatinhas Toreografia dos campeões Mas Não vai ser esses cabaceiros Que vão ganhar agora Quem quer arrancar um cabaço Você quer? Sai a machalada de perto de mim Sai Sai daí Deixa a bateria Vem cá, Lelujão Faz a coreografia do cabacinho Olha A única namorada desse menino É a mão dele Só Agora, gatinhas Vira a bundinha Calma Rebola pra gatinha Vai Gatinha que gosta de cabaço Presta atenção Você gosta de cabaço? Gosto Você vai arrancar Arranco Com quem? Com a boca Ah, desgraçada Agora grita bem alto Grita bem alto Cadê? O grito das cabaceiras Não, senhor Você apelou O que foi, rapaz? Minha produtora Regina Luna Venha Ah, não Não vale Minha bailarina Nívia A produtora Não vale Rosária Cadê a minha segurança? Venha cá Pegue uma gatinha daqui Pegue essa Bem daqui Venha cá Deixa eu ver aqui Ei, vem na cá Vem na cá Pegue mais aquela Vem ali Bora, pode vir É isso Vem, vem, vem Sobe essa aqui também Sobe essa aqui também Sobe, pode subir Olha aqui, ó Não tem condição Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Segunda é minha Sete Quer vir também? Tá bom, tá bom Preste minha atenção Calardia São sete mulheres Pra quem? Ele tá mais alto Agora a grafia que é da Ei, fica fazendo close também Vem, bora Cadê o grito dos chatinhos? Ritmos calientes A festa do rádio se mora Vem, vem Dança, 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 dança É a saideira, galera Na palminha da mão Ritmos calientes A festa do rádio Valeu, galera Obrigado, Mauro Um beijão no fundo do coração Banda Fruto Sensual A rainha das aparelhagens